Gente, muito boa tarde! Começando mais um novo vídeo de 007 Goldeney, apresentado por um protomínio das DJs que deixam o like e perguntam de inscrição para mais detonantes. Não, vamos ver. A gente se vê. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal. 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 Joga mais. Se inscreva no canal. Joga mais. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL aqui no agente secreto tem acho que vou passar a fase agora muito dificil vamos lá 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 Nossa batalha queira, cara. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL